Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Tópicos Especiais 1. Eu sou a professora Francine Cordeiro Bobato e acompanharei vocês na discussão acerca da temática avaliação educacional. Mas antes de eu explicar um pouquinho como que funcionará esta disciplina que tem uma temática específica, eu quero me apresentar para vocês, dizer um pouquinho a respeito da minha formação e também da minha trajetória, da minha experiência na educação. Eu sou licenciada também em pedagogia. Após a minha licenciatura, eu fiz especialização, pós-graduação em nível de especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Nesse período da graduação e também da especialização, eu trabalhava na educação básica. Eu fui professora na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e também coordenadora pedagógica da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Quando eu iniciei a minha carreira na universidade, aqui na Unicentro, como professora do curso de pedagogia, eu então dei sequência aos meus estudos, indo para o mestrado e, posteriormente, para o doutorado. Ambos eu realizei na área da educação e as minhas linhas de investigação, então, foram políticas educacionais, gestão e história da educação. Por que eu estou dizendo um pouco sobre esta minha trajetória? Até para vocês entenderem quando que nasce esse interesse para propor esta temática para disciplina. Na minha pesquisa do doutorado, eu me propus a investigar as políticas de formação de professores que eram, então, recomendadas a partir dos organismos internacionais, especialmente do Banco Mundial e da Unesco. Por que pesquisar a formação de professores? Porque é uma área que me inquieta e que me desperta muita curiosidade por entender o professor como uma figura muito importante no processo educacional. Durante a minha pesquisa, embora a ênfase dela fosse as políticas de formação de professores, eu acabei atravessando a temática da avaliação educacional. E de que forma isso aconteceu? Quando eu fui pesquisar, então, as recomendações internacionais, principalmente a partir dos anos de 1990, que é uma época que nós temos marcadamente as reformas educacionais a partir de ideários neoliberais, não só no Brasil, mas também em outros países. Foi aí que eu me deparei como avaliação sendo um dos eixos dessas reformas educacionais. E como nós sabemos, as avaliações, especialmente na modalidade de avaliação em larga escala, elas são hoje produtoras de outras políticas, sejam políticas de currículo, sejam políticas de formação de professores. Então, a partir do entendimento da importância de compreender o funcionamento dessas avaliações e o papel que elas têm, não só para produzir políticas, mas também o impacto que elas têm no processo de ensino-aprendizagem, que é a menor unidade da organização do trabalho pedagógico, julguei importante estudar um pouco mais sobre a temática. Desse modo, dito isso, escolher, dentre tantas possibilidades igualmente importantes e igualmente relevantes, a avaliação educacional me pareceu fundamental por dois motivos. O primeiro deles se refere a que muitos cursos de graduação não têm uma disciplina específica para tratar da avaliação educacional. E o segundo motivo se dá pelo fato de que, quando nós falamos em avaliação, no imaginário social, e talvez para a maioria de nós, a primeira ideia que vem à nossa cabeça se refere à avaliação da aprendizagem. Mas ela é uma das modalidades dentro da avaliação educacional. Se não bastasse isso, essa referência que nós fazemos para a avaliação da aprendizagem, ela acaba vindo correlacionada a um de seus instrumentos, talvez o mais famoso deles, que é a prova. Nesse sentido, porque a avaliação educacional, ela se constitui um campo de conhecimento, um campo que é amplo, complexo, complexo, polissêmico, aberto à contribuição de outras áreas, com distintas concepções teórico e metodológicas, considero fundamental estudar este campo. Então, é fundamental para nós que trabalhamos na escola e praticamos a avaliação, não apenas praticá-la, mas também refletir sobre ela, estudá-la, compreendê-la, até para que possamos, de fato, concebê-la como uma prática social que tenha a finalidade de revelar a qualidade da realidade que é observada. Desse modo, na nossa próxima videoaula, nós trataremos um pouco a respeito de como a nossa disciplina está estruturada. Tchau! Tchau!